Estou aí, estou talvez para elucidar e não distrair o povo, não distrair o povo, não distrair o povo aqui, Faya, fala bonito, você fala bonito, eu não sei onde você estudou, você é inteligente, vamos lá prática Faya, vamos a prática, está aqui prática aqui, você é o primeiro que traz essa gente aqui, esqueça dos seus próprios colegas, você é o primeiro, você é o primeiro que anda a trazer essa gente aqui, você é fula, quero dar um exemplo agora, eu entrei em uma página em Angola, há um festival de que zomba em Angola, só talvez também elucidar mais uma vez, Faya, há um festival agora em Angola, nós é que matamos os promotores, nós não matamos os promotores, nós só não concordamos com essa vossa metodologia de trabalho, vocês estão a exagerar com a dinâmica dos shows, nós não estamos a matar, nós não queremos prejudicar os promotores, como você diz, ah, nunca vi num país, não, então não estás a acompanhar bem, eu vi um show que supostamente o David ia roxar, a mídia nigeriana começou a falar do suposto arroxa do David, o que não aconteceu, há aqui um concerto agora em Angola, festival de kizomba, nós tivemos festival de kizomba em Moçambique, exemplo vivo, acho que quinta edição até que aquela porra faliu, graças a Deus que aquele festival faliu, e provavelmente ele vai dizer, ah, o Fred está a desejar uma das outras, graças a Deus aquilo que faliu, sabe por que que faliu? Porque estavam a ser repetitivos, o festival de Izuca morreu porque estava a ser repetitivo, os mesmos convidados, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta edição, como se nós não tivéssemos cantores em Moçambique, graças a Deus que aquela porra foi a falência, está aqui agora acontecer um festival de kizomba em Angola, qual é o moçambicano que está lá, Faya? Você está lá? Júlia Eduardo está lá? Mas nós fizemos mais de sete edições do festival de Angola, só trazíamos angolanos, caboverdeanos, está aqui, sete de março agora, fim de semana, festival de kizomba em Angola, quem está o nosso a representar? Até quando nós vamos aceitar ser desvalorizados? Até quando nós devemos aceitar ser desvalorizados? Está aqui o festival de Angola, aqui Zomba em Angola, quem está lá? Ninguém, Faya! Ninguém, Faya! Sabe por que, Faya? Porque enquanto nós tivemos pessoas que pensam só no seu estômago, não pensam no coletivo, o resultado é este. Este é que vai ser o resultado, Faya. Este é o resultado. Em vez de atacarmos aqui os apresentadores, nós sabemos, Faya, quem devemos atacar. E o Faya sabe a quem nós devemos reclamar. O Faya sabe onde a gente deve reclamar. Não ataca quem faz pouco, Faya, nem que seja 1%. Eu estou fazendo. Eu estou a mostrar, estou a provar o que eu estou fazendo. Pode parecer insignificante o que eu falo todos os dias aqui, pode parecer insignificante a minha luta, mas um dia vai dar certo. Mas eu estou fazendo, não estou a falar bonito. Falar bonito, eu conheço muitos que falam bonito. Mas vamos lá executar aquilo que a gente fala. Nada. Porque não são da prática, são de falar bonito. Está aqui este festival de Kizomba aqui, Faya. Diz-me, Faya. Está aqui. Estás lá a tocar. Você é um excelente DJ. É um dos nossos maiores DJs, inclusive, que mais toca a mistura música moçambicana. Você podia estar lá representar o Moçambique, com uma boa seleção de Kizombas moçambicanas. Você devia estar lá. Por que é que você não está lá? Mostra. Volta aí para aquela coisa do festival de Kizomba em Góia. Certo, oitão. Está aqui. Por que é que você não está lá? Então é isso que nós temos que aturar. É isso que nós devemos aturar, isto aqui. É isso que nós temos que suportar. Ser humilhados todos os dias. Sermos humilhados todos os dias. Somos humilhados todos os dias por causa o povo moçambicano. Já temos problema de cabo delegado. Nós estamos frustrados. Dinheiro, salário não entra. Décimo terceiro não entra. Perema dizer que recebe três, quatro mil. Estamos com muitos problemas neste país. Mas essa é a brincadeira que nós temos que suportar. Porque vocês estão tão exclusivamente preocupados com o vosso umbigo. Vocês estão exclusivamente preocupados com vocês mesmos. Estamos com muitos problemas neste país. E aí Tchau. Tchau.